A partir de agora, eu convido você, papai, você, mãe, e todas as crianças presentes Pegue na mão, pegue na mão A abraça era Pede um abraço Recebou o carinho e os aplausos do público Você que está aqui dentro e quiser tirar aquela foto lembrança Que foi anunciada no começo do nosso jogo, a foto está à sua disposição Na frente do nosso palco, a equipe de fotos vai estar atendendo todos os presentes Você que quer tirar uma foto do seu filho, sua, ao lado dos personagens mais queridos do Brasil Chegou a hora, é agora, tira a sua foto agora É uma foto especial pra todos vocês Olha lá